Fala galera Tricolor, boa tarde, sou André Macedo, começando mais um Boletim Saudações para vocês. Fluminense se representa daqui a pouco lá no CT Carlos Castilho, Fernando Pacheco vai conceder uma entrevista coletiva e depois a equipe faz aí o último treino de preparação para o confronto contra o Atlético Mineiro. Esse treino vai servir para saber a situação dos jogadores lesionados, o Fluminense tem de fora o Matheus Ferraz, o Yuri, o Michel Araújo, o Ganso e o Wellington Silva. Eles serão reavaliados e caso estejam aptos, ficarão à disposição do técnico Odair Helman para a partida de quarta. E a janela de transferências internacionais abriu nesta terça-feira. A torcida Tricolor vive a expectativa de novos reforços, Fluminense já tinha falado que estava monitorando o mercado sul-americano, alguns nomes surgiram, mas de concreto até agora, só a contratação do Luca, atacante que estava lá no futebol do Catar, já chegou algumas semanas. E aí ele vive a expectativa de ser inscrito, o nome dele precisa sair no BID, boletim informativo diário da CBF, e aí caso saia até amanhã, ele poderá entrar em campo contra o Atlético. A gente vai ficando por aqui, lá por volta das 4 horas estamos de volta com a segunda edição do Boletim, e à noite o Pedrão está aí com o Fluminense em Flu. Aquele abraço e saudações Tricolores! Aquele abraço e saudações Tricolores!